Na Bíblia, o Antigo Testamento menciona a Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu em busca da terra de Canaã. É aqui que a cidade caldeia de Ur se encontra, na Bíblia. A escavação das relíquias das ruínas de Ur duraram oito décadas, de 1854 a 1934. Por volta do século XXI a.C., Ur era a mais poderosa cidade-estado da Suméria. Pode-se apenas imaginar a extensão dos restos que podem estar enterrados sobre a areia. Este é o Jiparo, o claustro para mulheres de um templo localizado na região a sudoeste do terraço Ziggurat. Destas ruínas pode-se facilmente imaginar a grandeza da cidade-estado de Ur, com seus diversos prédios de tijolos. Esta é uma simulação por computador de como o centro de Ur deve ter sido. Na parte central da cidade foram encontrados o santuário, o palácio real e o cemitério real. Eles ficavam cercados por um muro sólido que fortificava a cidade. A parte noroeste da cidade murada continha um estaleiro. Mas no fim, o percurso do Eufrates afastou-se 20 quilômetros e a região tornou-se um deserto. Em uma sessão das ruínas encontra-se o cemitério real da cidade-estado de Ur, onde os monarcas eram enterrados. O palácio dos mortos achado aqui é um exemplo especialmente magnífico. Este local chama-se o Grande Fosso da Morte, devido à grande quantidade de cadáveres encontrada aqui. As evidências indicam que muitas pessoas vivas foram enterradas com os mortos. Essas relíquias majestosas demonstram a prosperidade e a importância do reinado de Ur. Aqui vemos os elmos de ouro recuperados da tumba de Mescalamduk, uma peça criada a partir de várias lâminas de ouro. Estas são a lira e a adaga de ouro da rainha. Esta relíquia chamada de estandarte de Ur retrata o exército de Ur, assim como outros aspectos da sociedade suméria. O zigurate encontrado em Ur está relativamente bem preservado. Originalmente ele tinha três níveis, mas hoje apenas um andar permanece. Aqui as pessoas cultuavam Nana, o deus da lua de Ur, e professavam sua devoção a ele. Em vários locais pode-se achar letras cuneiformes com o nome do deus ao qual o templo é dedicado. Essa escrita nos degraus do zigurate indica que ele foi construído por Ur-Namu. Ele reinou por volta de 2100 a.C. e parece que essas inscrições também pertencem a este período. Esta é a primeira pictografia achada em Uruk. Os estudiosos acreditam que date de 3300 a.C. Há um intervalo de 1200 anos entre essas formas de escrita. Facilmente se observa que houve uma grande mudança na aparência da escrita. Durante esses 1200 anos, que tipo de mudanças a escrita inicial sofreu? Esta tábua de argila detém este segredo. Ela é chamada de tábua de argila de Cuxim. E acredita-se que foi feita por volta de 2600 a.C. Esta placa mostra os detalhes da transação de grãos. A parte superior significa 135 mil litros. Este é o item em questão, cevada. Eles a desenharam como é. O lado esquerdo representa os termos da transação. Aqui diz 37 meses. Esta tábua registra que alguém emprestou ou pediu 135 mil litros de cevada por um período de 37 meses. Então, o que esses símbolos significam? Segundo a pesquisa, o som representado por estes símbolos é Cuxim. Diferente de outros símbolos achados em relíquias antigas, o significado destes é um mistério. Os dois sinais nestas tábuas antigas, Cuxim, são um enigma, pois não têm significado. Os dois símbolos têm significado individualmente, mas juntos parecem não querer dizer nada. Então, foi sugerido bem plausivamente que este é o nome de alguém. Que alguém escreveu os dois símbolos porque o nome teria o mesmo som. O símbolo Cuxim significando uma coisa e o símbolo Xim significando algo diferente, mas juntos são apenas o nome de alguém. Os símbolos fonéticos Cuxim se juntaram para formar Cuxim, um símbolo que representa um som. Isso marcou o começo da escrita silábica. Este foi o nascimento da decodificação do sistema de escrita. Um simples exemplo de decodificação pode ser feito usando-se um carro e um gato. Esta representação, entanto, não significa um carro e um gato. O som das palavras representadas por estas pictografias, car e pet em inglês, pode ser usado para significar algo totalmente diferente. Neste caso, carpet ou tapete. Estes símbolos, sem significado quando sozinhos, juntam-se e formam uma palavra. Este tipo de sistema de escrita é conhecido como logogrifo. A representação de palavras na forma de desenhos ou símbolos. Nos tempos modernos, este conceito é visto como simples e básico, mas para as pessoas da antiguidade, a adoção do logogrifo como sistema de escrita foi um desenvolvimento revolucionário. Com a adoção de símbolos mais complexos, o número de cuneiformes caiu de 1500 para 600. Os desenhos previamente complicados tornaram-se mais simples. Formas mais avançadas de escrita cuneiforme foram achadas em relíquias ao norte de Ur. As mais famosas, dentre elas, vieram de Nipur. Nipur era uma cidade da região da Suméria que prosperou até metade do segundo milênio antes de Cristo. No centro das ruínas fica o templo de Ekur. O templo de Ekur foi dedicado à adoração de Enlil, o maior deus do panteão sumério. Enlil era adorado como deus supremo da Suméria. O rei de cada cidade e estado suméria só podia ascender ao trono após receber a benção de Enlil, do santuário de Nipur. Em Nipur, esta informação era gravada com um tipo de escrita cuneiforme bem intrincada. Nipur não era tão poderosa quanto Ur ou Uruk, mas era conhecida como o centro da elite intelectual suméria. Em uma sessão das ruínas de Nipur, os arqueólogos fizeram uma incrível descoberta. Uma biblioteca com 40 mil tábuas. Esses documentos forneceram um registro detalhado da história dos Sumérios, de 3 mil a 2 mil antes de Cristo. Essas tábuas preciosas forneceram a chave para a compreensão da cultura suméria, da estrutura da sociedade, a vida das pessoas e o papel da religião. Entre esses documentos foi encontrada uma tábua que continha um ensaio sobre uma escola onde se aprendia a escrita cuneiforme. Os estudantes sumérios recebiam uma educação rígida. A maior parte de seus estudos envolvia leitura, escrita e memorização da escrita cuneiforme. Uma das primeiras coisas que eles aprendiam a fazer era uma tábua, após amassarem a argila em um formato circular. Então, eles faziam um quadrado. Os caracteres em si costumavam ser gravados com juntos ou gravetos afiados. Às vezes, usava-se metal ou ossos. A capacidade de ler e escrever não era comum na Suméria. Apenas crianças de famílias ricas e poderosas tinham a oportunidade de serem escribas na sociedade suméria. Segundo alguns registros sumérios, tal educação tornou-se uma característica social importante e alguns pais pagavam suborno para dar aos filhos uma chance maior de se tornarem escribas. Os que aprendiam a escrever estavam bem posicionados para se tornarem os líderes da sociedade suméria. No fim, as tábuas que usavam tornaram-se relíquias dos dias de glória da Suméria, enterradas nas areias onde ficariam esquecidas por muito tempo. Após milhares de anos de espera, elas conseguiram retornar à humanidade, onde voltaram a ser úteis ao fornecer informações sobre sua sociedade. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita, mas esta grande civilização acabou cedendo às invasões e os sumérios sucumbiram ao poderio dos ilamitas em 2004 a.C. Com o tempo, os sumérios desapareceram. Entretanto... A civilização suméria sobreviveu. Ela foi basicamente incorporada pela civilização mesopotâmica em geral e sobreviveu nas civilizações que se seguiram, a Babilônica e a Assíria. O idioma sobreviveu porque era ensinado nas escolas. Ele tornou-se um tipo de linguagem sagrada, a linguagem da educação e do aprendizado, e quando se frequentava escolas em épocas posteriores, se aprendia o sumério. Eles também continuaram a produzir textos sumérios, dicionários e assim por diante. Então, continuou enquanto a civilização mesopotâmica sobreviveu. Há muito tempo, no vale fértil de um rio, no coração da Mesopotâmia, os seres humanos construíram sua primeira civilização. Entre suas muitas realizações estava a escrita. As primeiras formas do sistema de escrita se chamaram escrita cuneiforme. Elas formaram a base da grande e magnífica história da humanidade.